Olá, meu nome é Rogério Panizucci, eu sou professor e pesquisador da UFRJ na área de Neurociências e Psiquiatria. No dia 25 de maio, às 19 horas, a gente tem um encontro marcado no Pint of Science 2016, que vai acontecer na rua Bambina, em Botafogo, no Barulho da Rua. A gente vai conversar, vai bater um papo sobre o nosso cérebro, sobre o que as tecnologias estão fazendo com ele. Nos encontramos lá. A gente vai conversar, vai bater um papo sobre o nosso cérebro, sobre o nosso cérebro, sobre o nosso cérebro, sobre o nosso cérebro, sobre o nosso cérebro. A gente vai conversar, vai bater um papo sobre o nosso cérebro, sobre o nosso cérebro. A gente vai conversar, vai bater um papo sobre o nosso cérebro, sobre o nosso cérebro.